Não há causa pro vento seco em horda O choro de hoje é o féu do amanhã Nasce mais uma vez pro pó e pro bem do que vai Sou o sol, a lua e as estrelas mortas Sem mágoa, sem culpa, sem mesmo virtude pagã Nasce mais uma vez pro pó e pro bem do que vai Nasce mais, sem mesmo virtude pagã 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 Amém. 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 Amém.